Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos avaliar aqui os resultados da CSN, Cia Siderúrgica Nacional, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos observar aqui, primeiramente, a base anual, comparando o 3T22 com o 3T23, depois a base trimestral, por fim os 9 meses, ok? Apenas uma observação aqui, estou utilizando o lucro líquido atribuído a sócios da empresa controladora, ok? Porque você pode ver aqui alguma diferença se você utilizar o lucro aqui, o prejuízo consolidado, tá? Aqui está em 90.000, consolidado e atribuído a sócios da empresa controladora, está em menos 154.480 aqui, ok? Então, estou utilizando o 3.1101, atribuído a sócios da empresa controladora, tá? Vamos começar aqui, então. A margem EBITDA ajustado no 3T22, um ano atrás, um trimestre aí, do terceiro trimestre de 2022. 2022. Estava em 24.9%, houve um ganho aqui, passou para 25.3%, 0.4% aqui, de variação, ponto percentual, muito bom. Margem bruta de 23.3% para 25.2%, ganho de 1.9 pontos percentuais, e a margem líquida de 1.2% para menos 1.4%. Uma perda aqui, de 2.6 pontos percentuais. Já a receita líquida, passou de 10.8 bi para 11.1, excelente ganho de receita, muito bom, muito positivo. Lucro bruto, mesmo que o lucro ali, né, que esteja negativo, havendo um ganho de receita, acaba sendo um fator muito positivo. Lucro bruto, 2.5 bi para 2.8, um ganho de 10.5%, e o EBITDA ajustado, de 2.7 bi para 2.8, ganho de 3.7%. E o lucro saiu de 133.3 mil para um prejuízo de menos 154,480. Uma variação aqui negativa, menos 287.8 mil. Então, o que nós vemos de positivo aqui, na base anual? Nós vemos ganho de receita, extremamente importante, mesmo que muitas vezes não dê lucro, mas é importante ganhar receita. Há alguns fatores que ela destacou aí, né, como a maior competição do aço, aço chinês, a importação de aço, acaba impactando bastante, né, os resultados. Gerdau também sofreu, vem sofrendo bastante com isso, porém, é interessante ver aqui o ganho de receita, né, extremamente importante. Avanço do EBITDA também, são pontos positivos aqui, na variação anual. Vamos ver agora aqui, na variação trimestral, 2T23, segundo trimestre de 2023, contra o terceiro trimestre. Vamos lá, margem EBITDA ajustada passou de 20,6% para 25,3%, muito bom, ganho de 22,9% ou 4,7 pontos percentuais. Margem bruta de 20,4% para 25,2%, ganho de 4,8 pontos percentuais. E a margem líquida de 1,7% para menos 1,4%, uma perda aqui de 3,1 pontos percentuais. Mas aqui, novamente, observando o ganho de margem aqui, EBITDA ajustado, excelente. Vamos ver então a receita líquida, saiu de 10,9 bi para 11,1, ganho de 1,2%, sempre interessante, muito importante, ganho de receita. Lucro bruto, passou de 2,2 bi para 2,8, ganho de 25%, e EBITDA ajustado de 2,2 para 2,8, excelente ganho de EBITDA 24,4, muito bom. E o lucro saiu de 183,6 mil para um prejuízo de 154,4 aqui, negativo, prejuízo, ok, variação aqui para baixo de 338 mil aqui, arredondando. Vamos ver então agora os 9 meses, então aqui nós tivemos alguns pontos positivos também, né? O ganho aqui, a receita líquida, que avançou 1,2%, apesar das dificuldades macroeconômicas, não somente do Brasil, né? O mundo inteiro aí, a crise imobiliária na China, a Country Garden, a Evergrande chinesa também, caos no mercado imobiliário chinês, impactando bastante aí o preço das commodities, minério de ferro, o aço também, e a importação do aço chinês, então é interessante ver a CSN ganhando aí espaço, ganhando receita, frente a um cenário aí tão conturbado, né? E agora com a queda da Selic, isso aí tende a trazer ventos mais favoráveis para a empresa também, ok? Nas questões da alavancagem. Então aqui, pontos positivos, né? Ganho de receita e o EBITDA avançou bastante, excelente. Vamos ver agora os 9 meses 2022, janeiro até setembro, contra o mesmo período de 2023. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, deixe o like e curta o vídeo, isso é muito importante para o vídeo e para o canal. Vamos continuar. Margem EBITDA ajustada aqui, passou dos 9 meses 2022, de 32,2% para 24,8%, que era de 7,4 pontos percentuais. Margem bruta passou de 30,2% para 24,8%, uma perda aqui de 5,4 pontos percentuais. E já a margem líquida passou de 4,6% para menos 2,7, uma perda de 7,3 pontos percentuais. Já a receita líquida aqui, passou de 33,2 bi para 33,4, um leve ganho de 0,6%, apesar de não ter sido grande o ganho, pelo menos foi um ganho, não houve redução. Isso aí pode ajudar a segurar o valor das ações. Já o lucro bruto passou de 10 bi para 8,2, que era de 17,3%. EBITDA ajustada de 10,6 bi para 8,2, que era de 22,6%, e o lucro saiu de 1,5 bi para um prejuízo de 897 mil, uma variação negativa de 2,4 bi. Então aqui nos 9 meses os números não foram tão bons, o único destaque positivo foi a manutenção aqui da receita líquida, um leve ganho de 0,6%. Então os números não foram bons aqui observando os 9 meses, ok? Porém, a gente observando aqui na base trimestral, a gente observa uma potencial possível recuperação, né? Há números bons aqui que podem indicar uma manutenção ou recuperação, e aqui na base anual a gente observa também que houve progresso aqui, apesar do prejuízo. Então nós vemos aqui progresso observando tanto a base anual quanto a base trimestral. E nos 9 meses aqui não estão bons, porém, aqui a gente pode talvez aí observar uma possível recuperação, ainda mais com a manutenção dos juros nos Estados Unidos, na Europa também, então caso os juros aí parem de aumentar, né? Mesmo que não caiam agora nas economias mais desenvolvidas, mesmo que os juros não comecem a cair agora, o fato de não aumentar já é um fator bastante positivo. Então vamos torcer para que a economia global favoreça, né? Porque a CSN depende muito da economia global. Vamos observar aqui então. A receita líquida nos últimos 12 meses está em 44,5 bi. O lucro ou prejuízo líquido nos últimos 12 meses, menos 880 mil, está com prejuízo aqui. E a margem líquida nos últimos 12 meses está negativa, 2%, porque está com prejuízo aqui. Já o prejuízo por ação no 3T23 ficou em 12 centavos. 9 meses 2023 está em 68 centavos de prejuízo por ação. E nos últimos 12 meses o prejuízo por ação está em 66 centavos. Valor da ação considerado para os cálculos, 12 reais. E 64 centavos. Isso nos dá um PL aqui negativo de 19,04. PVP aqui. Preço valor patrimonial está em 0,94. Valor patrimonial por ação está em 13 e 39. 13 reais e 39 centavos. Isso é um ponto positivo aqui, né? Apesar dos prejuízos, a CSN está levemente descontada, né? Estamos pagando aqui 12 reais e 64 centavos por uma empresa que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 13 e 39, né? Uma empresa bem tradicional aí. Então, está com leve desconto. Número de ações. Não houve variação do 2T23 para o 3T23. Valor de mercado 16,7 bi. Dividendo nos últimos 12 meses, 23,1%. Apesar, né, de este ano estar bem mais fraco aí. Mas aqui é acumulado nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi negativo aqui, ó. Menos 1,2 bi. Então, a gente enxerga aí como é que momentos econômicos aí desafiadores afetam o lucro das empresas, né? Imagina se tivesse perdido aqui menos dinheiro, né? Com as despesas financeiras. Este dinheiro estaria aqui no lucro, né? Então, a gente vai ver ali para onde é que foi esse dinheiro todo. A alavancagem aqui. Considerando a dívida líquida de 29,9 bi e um EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de 11,4 bi. A alavancagem aqui está em 2,63, ok? É uma alavancagem relativamente alta. Acima de 2 é relativamente alta. Então, vamos torcer aí para que os números melhorem, para que o EBITDA cresça e para que a dívida aí diminua ou fique estável. Para que a empresa fique menos alavancada e tenha aí melhores resultados financeiros, né? Para aumentar o lucro. Então, para onde é que foi esse dinheiro aí, ó. Resumão aqui. Receita líquida de 11 bi aqui, 11,1 bi. Aí você tem o custo de bens e serviços vendidos, 8,3 bi. Despesas operacionais aqui, vendas gerais administrativas, 1,1 bi. E resultado financeiro líquido aqui também de 1,2 bi. Então, só de você já colocar tudo isso aqui, ó. Somando aqui só as despesas aqui. O que subtraja dá 10,7 bi, né? Então, aí não sobra muito dinheiro, né? Aí você tem que pagar aí taxas, tem que pagar impostos, tem que pagar uma série aí. Observando aqui pela DRE, aqui resumida. Aqui eu havia mencionado, né? Que eu estou utilizando o lucro aqui atribuído a sócios controladores, né? Da empresa controladora, menos 154. Porém, se você observar aqui pelo lucro prejuízo consolidado, está em 90 mil. Aqui 97,94, que é o valor que está aqui. Então, aí você coloca aqui também, ó. Imposto de renda, né? E contribuição social, menos 333 mil. Aí, depois de pagar todos os impostos e todos os custos, as despesas, acaba sobrando pouco ou, às vezes, nada, né? Às vezes, fecha no negativo. Então, só explicando para onde é que foi essa receita aqui de 11 bi, ok? A maior parte já fica aqui mesmo nos custos de bens, né? Em serviços vendidos. Vamos brevemente, então, observar o histórico do valor da ação ao longo do ano aqui. Ela começou o ano valendo R$14,72. Com base no último fechamento, R$12,64, uma queda aí de R$2,08 ao longo do ano, ou menos 14,1%. Já observando um ano atrás, ela valia R$14,95. Com base na cotação atual, isso equivale a uma queda de R$2,31, ou menos 15,5%. Vamos ver aqui no gráfico, então, observamos aqui alta em 2023, aqui em janeiro. Muitas empresas tiveram aí esse crescimento em janeiro. Parecia que ia ser um... Está todo mundo bem otimista, né? O ano vai ser maravilhoso e tal. E aí, em fevereiro, começou aí balde de água fria, né? Muitas empresas, independente de resultados, passaram a cair. Temores aí, né? Economia global, enfim, bem complicado. Bancos americanos em situações aí bastante complicadas no começo do ano. Na Europa também as questões com os bancos estavam bem complicadas. E alta taxa de juros, enfim, né? Banco quebrando, muito complicada a situação. E ela caiu aqui para os padrões atuais aqui no mês 5, né? Apesar de muitas empresas tiverem tido alta a partir de abril, já antecipando a queda da Selic, a CSN não foi uma delas, ok? Então, ela vai ter que subir realmente aí com base em resultados. Vamos por aqui o gráfico. Deixa eu primeiro colocar os dividendos que eu havia comentado, né? Que este ano aí parece que está meio seca a fonte, né? Aqui em mês 5, no mês 5, 63 centavos. Mas foi bem gordo mesmo dividendos aí o ano passado aqui, ó. 1,17, né? Considerando aí 25 do 11, né? Então, quando completar os 12 meses aí vai reduzir aquela porcentagem. Porque os dividendos ali estão sendo considerados em relação aos últimos 12 meses, né? Esse, aquele valor informado aqui na planilha. Dividendos, aqui 23,1, né? Últimos 12 meses. Então, de volta aqui aos números, aos gráficos. Vamos ver um pouco mais além aqui. Gráfico mensal, para ver onde é que estava alta aqui, ó. Isso aqui foi muito extraordinário aqui em 2021 até o mês 5. Ah, mas o que aconteceu? Lá atingiu a máxima de R$53,90, né? Mas o que aconteceu aqui? Os juros começaram a subir, né? Então, aqui no meio de 2021 foi um ano muito desafiador, né? Para quem comprou bastante ação aí lá no meio do ano, 2021. Depois os juros começaram a subir e as ações começaram a cair, né? Juros altos inimigos da bolsa. Aí os juros baixam e as ações tendem a subir. Os investimentos tendem a voltar para a bolsa, né? Então, foi bem aqui extremo mesmo. R$53,00 ali, né? Pouco mais de dois anos atrás. E agora estamos aqui nos R$12,64. Mas vamos entender um pouco por que chegou ali, né? Vamos bem brevemente aqui ver um pouco do histórico. Do valor aqui das ações, da receita líquida, das margens. Aqui vamos ver os últimos 10 anos, ok? Vamos ver a evolução de margem porque eu acho muito interessante. A gente vê que as ações, elas evoluem, o valor das ações evoluem de acordo com a receita. Não tanto ou não somente em relação ao lucro. É uma combinação, obviamente, que tem que estar ali, né? Crescendo, mas o que impacta muito realmente é a gente vê a receita. Às vezes a empresa não está dando lucro, porém a receita vai crescendo. Isso vai segurando ali o valor das ações, né? Um grande exemplo disso é a 3R Petróleo. Pode verificar lá. Vamos ver aqui, ó. Em 2013, 3.6 bi de receita, 4 bi aqui. Vamos acompanhar por anos, né? Porque vamos aqui ser mais ágeis e mais rápidos. 2013, 17 bi de receita com lucro de 509 mil. Margem 2.9%. Em 2014 aqui, houve queda de receita, queda de lucro. Então, vamos ver no gráfico como é que isso se comportou lá em 2014. Você observa que as ações caem, né? Queda de receita, queda de lucro, as ações vão cair. Vamos acompanhar mais. Então, aqui em 2015, queda de receita, porém teve lucro, né? Então, aí também acaba ficando em manutenção, né? 2015, queda de receita, mas aumento de lucro. A ação fica meio que em manutenção, né? Lateral, sobe e desce. Mas tem que realmente haver o aumento de receita. 2016, aumento de receita, prejuízo. Vamos ver como é que isso se comportou lá. Subiu um pouquinho aqui, mas como teve prejuízo, embora tenha havido aumento da receita que fez a ação saltar, mas aqui em 2016 houve o prejuízo, a ação ainda ficou ali meio que na lateral, né? Aqui, aumento de receita, prejuízo. 2017 começou aqui, perfeito, ó. Aumento de receita, lucro. Então, ela foi aumentando receita e dando lucro, ó. 18 bi, 22 bi, arredondando 23 bi. 2019, 25 bi. 2020, 30 bi. 2021, 47 bi de receita ali com lucro de 12 bi. Então, isso explica por que as ações subiram tanto, né? Em 2021, aqui, ó. Isso realmente explica excelente, né? 2021 ali. Porém, 2022, apesar de ter sido excelente ainda, né? Aí já começou a cair a receita aqui, de 47 para 44. Não que seja ruim, né? Comparando com a média aí anterior. Porém, já sinaliza aí, a ação chegou lá num nível extremo, em função aqui dos resultados extraordinários, com uma margem incrível. Porém, aí o mercado chinês começou a entrar em colapso, né? O mercado imobiliário chinês. Então, para que isso volte aí, para que as ações voltem a chegar naqueles 50 reais aí, a receita tem que aumentar. E o lucro tem que aumentar, né? Porém, aqui, 2022 fechou com 44 bi de receita. 2023 está muito bom, olhando aí para antes da pandemia, né? Por exemplo, está excelente, porém, está com prejuízo aqui, né? Mas a receita está boa e isso aí acaba segurando o valor das ações, né? Apenas um breve histórico para entender, né? Por que as ações sobem e tem tanta volatilidade. Vamos lá em 2020 aqui, ó. Segundo semestre de 2019, 12 bi de receita aqui com lucro. Margem baixíssima 0,4%, margem muito baixa e já indicando uma desaceleração ali, né? A gente vê aqui, sai de uma margem de 13,5, uma margem de 0,4. O mercado começa a ficar esperto já. E aqui, segundo semestre, 18 bi. E aqui, o primeiro semestre 2021 e também o segundo semestre. A gente vê que o pico realmente aqui, né? Foi nesse semestre, tanto de receita quanto de lucro, margem excelente. E aí começou a desacelerar aqui, ó. Segundo semestre 2021, a receita já caiu e o lucro já caiu. E a margem também, consequentemente ali. Então a gente vê lá no segundo semestre de 2021, as ações começam a perder valor, ok? Então é isso que eu tenho para falar em relação a CSN. Vamos torcer para a recuperação aí, receita, lucro, para que o mercado no geral aí volte a ganhar, né? Então é isso. Se você gostar do vídeo, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima. Tchau.